Ouvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é dia 23 de abril. Hoje é dia de São Jorge, o nosso padroeiro. Nós estamos aqui bem pertinho da imagem dele, aqui na nossa paróquia de São Jorge, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, celebrando a festa do nosso padroeiro, daquele que para nós, aqui nessa comunidade, é importantíssimo, porque ele nos ajuda a caminharmos em direção a Jesus. Por isso que eu quero pedir a você, a todos que nos acompanham, que hoje, nesse dia especial para nós, que rezemos juntos, para ouvirmos a palavra de Deus, como São Jorge fez. Ele ouviu a palavra todos os dias e assim também ele se tornou santo, lutando contra o mal, lutando contra as forças do mal, para que assim nós também possamos vencer essas dificuldades. Nós vamos ouvir o Evangelho de São João e depois eu quero também fazer uma pequena apresentação daquilo que foi São Jorge para vocês, tá bem? Do Evangelho de São João, capítulo 10, versículo de 22 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram, até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu, já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu e o Pai somos um. Esta é a afirmação do Evangelho que nós acabamos de escutar. Jesus que fala isso para os judeus, aqueles que estavam ali também, juntamente com o nosso Senhor, nessa festa da dedicação do templo. E é interessante, porque esse diálogo, eles começam a perguntar para Jesus, até quando nos deixarás em dúvida, se tu és o Messias, dizem-nos abertamente. E Jesus, então, faz essa afirmação. Eu já disse isso várias vezes para vocês, o próprio Senhor dizendo, mas vós não acreditais, porque não são das minhas ovelhas. Essa é a afirmação que o nosso Senhor Jesus faz aqui no Evangelho. E aí ele acrescenta nisso aqui, o testemunho que Deus Pai dá através dele, fazendo as obras, mostrando os milagres, as curas, as libertações que Jesus foi fazendo, anunciando o reino de Deus, falando desse Deus que é Pai, esse Deus que acolhe, esse Deus que é amor. Por isso que o próprio Jesus Cristo diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz e elas conhecem a voz do pastor. Eu as conheço e elas me conhecem. E é por isso que nós estamos escutando agora, durante esses dias, Jesus também dizendo, ouvimos num domingo, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, as ovelhas passam por mim para chegar até o Pai. Por isso e da importância de Jesus Cristo, e esse mesmo Jesus que veio trazer para nós a graça da salvação, foi aquele também que São Jorge se apaixonou, desde muito pequeno, São Jorge também já tinha um amor muito grande para com o nosso Senhor. E se tornou uma dessas ovelhas de Jesus que foi capaz também de entregar a sua própria vida. E é por isso que o Evangelho nos ajuda a conhecermos mais a Cristo e também a nos interessarmos mais pela vida dos santos. E é por isso que eu gostaria de ler para vocês aqui a história de São Jorge, como ele foi, para que você também conheça um pouquinho mais. Conhecido como o Grande Mártire, foi martirizado no ano de 303. A seu respeito contou-se muitas histórias. Fundamentos históricos temos poucos, mas o suficiente para podermos perceber que ele existiu, e que vale a pena pedir sua intercessão e imitá-lo. Percebeu a um grande grupo de militares do Império Romano, Diocleciano, que perseguia os cristãos. Jorge então renunciou a tudo para viver apenas sobre o comando de nosso Senhor e viver o Santo Evangelho. São Jorge não queria estar a serviço de um império perseguidor e opressor dos cristãos. que era contra o amor e a verdade. Foi perseguido, preso e ameaçado. Tudo isso com o objetivo de fazê-lo renunciar ao seu amor por Jesus Cristo. São Jorge, por fim, renunciou à própria vida e acabou sendo martirizado. Uma história nos ajuda a compreender a sua imagem, onde normalmente o vemos sobre um cavalo branco com uma lança vencendo um dragão. num lugar existia um dragão que oprimia um povo. Ora, eram dados animais a esse dragão, ora, jovens. E a filha do rei foi sorteada. Nesta hora apareceu Jorge, cristão, que se compadeceu e foi enfrentar aquele dragão. Fez o sinal da cruz e, ao combater o dragão, venceu com uma lança. Recebeu muitos bens como recompensa, ao qual distribuiu aos pobres. São Jorge foi um homem que, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da cruz, viveu o bom combate da fé. Verdade ou não, o mais importante é que essa história comunica. Jorge foi um homem que, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da cruz, viveu o bom combate da fé, se compadeceu do povo porque foi o verdadeiro cristão. Isto é o essencial. Ele viveu sobre o senhorio de Cristo e testemunhou o amor a Deus e ao próximo. Que ele interceda para que sejamos verdadeiros guerreiros do amor. São Jorge, rogai por nós. Meus irmãos, que coisa mais linda a história do nosso padroeiro. E aqui, nós terminamos esse vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, deixe aí o seu joinha, um agradecimento, um pedido de oração e nós estaremos rezando por você hoje, nesse dia tão importante para todos nós, que é a festa do nosso padroeiro São Jorge. São Jorge, rogai por nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e viva São Jorge! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura